Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a primeira capital do Reino de Gondor. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Antes de conversarmos sobre a cidade de Osgiliath, já dá o like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho e depois já aciona o sininho para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Gilead Rosa, o Leonardo Alves Dias, a Suenia Góes e o Francisco Fonseca. Osgiliath está em Sindarin e contém os elementos Ost, que significa forte ou cidadela, e Gileath, anfitriões ou hospedeiros de estrelas. Significa então cidadela das estrelas. A cidade era cortada ao meio pelo rio Anduin. Ficava numa altura mais ou menos a meio caminho entre Minas Anor no sudoeste e Minas Ithil no nordeste. Lembrando que posteriormente essas cidades seriam conhecidas como Minas Tirith, sobre a qual falamos lá no TT nº 124, e Minas Morgul. Ficava também Osgiliath ao norte de Emyarden, um aglomerado de colinas em Ithilien do Sul. Os Númenorianos construíram na passagem do grande rio uma enorme ponte, sobre a qual havia torres e casas maravilhosas. Altos navios vinham do mar para os ancoradouros da cidade. Na grande ponte havia sido construída a Torre do Domo de Osgiliath. O Domo das Estrelas era o nome do grande salão que havia ali. Além dos tronos de Isildur e Anarion, filhos de Elendil, ele comportava o principal Palantir, a Pedra de Osgiliath. Para saber tudo sobre os Palantiri, confiram lá o TT nº 183. Osgiliath foi fundada por Isildur e Anarion no final da Segunda Era, sendo designada a capital do Reino Númenoriano no Exílio, no Sul. Seus tronos ficavam lá, como eu falei há pouco. Porém, Isildur morava em Minas Ithil, enquanto Anarion morava em Minas Anor. Pouco após a fundação da cidade, Sauron a atacou em 3429 da Segunda Era e foi para o Oeste. Isildur teve que escapar com muita dificuldade para o norte, enquanto Anarion ficou para defender a capital. A defesa de Anarion de Osgiliath durou cinco anos, até a chegada da Oeste da Última Aliança em 3434 da Segunda Era. Já contamos tudo sobre a Última Aliança em detalhes lá no TT nº 107. Não deixem de conferir lá. Antes de ir para Osgiliath, Sauron tinha primeiro capturado Minas Ithil. Foi por isso que Isildur precisou fugir, e junto dele ele levou uma muda da Árvore Branca, como nós vimos recentemente lá no TT nº 313. Anarion até conseguiu empurrar Sauron de volta às Montanhas, mas o inimigo reuniu suas forças de novo. Anarion sabia que se a ajuda não viesse, seu reino não duraria muito. Graças aos exércitos da Última Aliança, a ameaça cessou, pois as forças de Sauron precisaram se deslocar para a Batalha de Dagorlad. Por mais de mil anos, Osgiliath foi a capital de Gondor, e a maior e mais importante cidade do reino. O declínio teve início em 1437 da Terceira Era, quando foi saqueada e queimada após um cerco feito pelo rebelde Castamir. A antiga capital, assim, havia sido vítima da Contenda das Famílias, uma terrível guerra civil sobre a qual ainda vamos falar aqui no TT. Durante a Contenda das Famílias, a Pedra de Osgiliath foi perdida nas águas do rio. Já a Grande Praga, de 1636 da Terceira Era, levou a mais mortes e mais pessoas deixando a cidade para nunca mais voltar. A cidade então começou a ruir, e a capital foi transferida para Minas Anor em 1640 da Terceira Era. Pelos próximos séculos, Gondor sofreria muitas derrotas militares a leste do Anduin, especialmente a queda de Minas Ithil em 2002 da Terceira Era. Osgiliath se tornou altamente vulnerável a ataques e ganhou fama de assombrada à medida que a população ia embora. Em 2475 da Terceira Era, quando a cidade foi temporariamente capturada pelos Uruk-hai, sobre os quais falamos lá no TT nº 189, os habitantes que restavam abandonaram Osgiliath. A cidade só foi liberada dos Uruks com a intervenção do regente Boromir, não confundir com o Boromir da Sociedade do Anel. No período que se seguiu, as ruínas do lado oeste de Osgiliath ficaram sob controle de Gondor, e eventualmente servia de guarnição para evitar a travessia de inimigos pelo rio Anduin. O lado leste da cidade, junto com Ithilien, ficava em constante disputa pelo controle, especialmente sob o governo do regente Denethor II. Mas em 3018 da Terceira Era, já no comecinho da Guerra do Anel, Osgiliath foi tomada pelas forças de Sauron e sua última ponte caiu. Este ataque foi considerado o início da guerra. O que motivou o ataque de Sauron a Osgiliath nessa ocasião, por incrível que pareça, foi a necessidade de descobrir onde ficava o tal Condado. Como vimos lá no TT nº 128 sobre Sméagol, a captura de Gollum por Aragorn deixou Sauron alarmado. Ele resolveu enviar os espectros do Anel para atacarem Osgiliath e assim iniciar a caçada pelo Anel. O ataque às ruínas de Osgiliath tinha dois objetivos. Testar a força e preparo de Denethor e fazer parecer com que a aparição dos Nazgul fosse apenas parte da política que Sauron já implementava contra Gondor. Ou seja, um ardil para esconder a sua real intenção de procurar um Anel. Foi no dia antes desse ataque que Boromir e Faramir tiveram aquele sonho profético. Como nós falamos lá nos TTs nº 111 e 143. Mas talvez essa hora não esteja longe. O inimigo Inominável se levanta outra vez. A fumaça sobe de novo de Orodruin, que chamamos de Monte da Perdição. O poder da Terra Negra cresce, e estamos sendo duramente acossados. Quando o inimigo voltou, nosso povo foi expulso de Ithilien, nosso belo domínio a leste do rio, embora tenhamos mantido lá um ponto de apoio e força de armas. Mas neste mesmo ano, nos dias de junho, uma guerra repentina nos sobreveio de Mordor e fomos expulsos de vez. Estávamos em menor número, pois Mordor se aliou aos Orientais e aos cruéis Haradrim. Mas não foi pelo número que fomos derrotados. Havia ali um poder que nunca sentiramos antes. Alguns diziam que era visível, na forma de um grande cavaleiro negro, uma sombra escura sob a lua. Onde quer que ele aparecesse, nossos inimigos ficavam furiosos, enquanto o medo dominava nossos guerreiros mais corajosos, de modo que homens e cavalos cediam e fugiam. Apenas uma parte restante de nossa força no leste voltou, destruindo a última ponte que ainda resistia entre as ruínas de Osgiliath. Eu estava nesse grupo que ocupava a ponte, até que ela foi destruída atrás de nós. Apenas quatro se salvaram nadando, meu irmão, eu e outros dois. Mas continuamos lutando, mantendo o domínio das praias a oeste do Anduin. Aqueles que se abrigam atrás de nós nos elogiam. Elogiam muito, mas não ajudam em nada. Atualmente, apenas de Rohan viria algum homem quando pedíssemos socorro. Embora Osgiliath tivesse sido tomada de vez, as forças de Denethor foram mais fortes do que Sauron esperava. Em 12 de março do ano seguinte, Faramir realizou uma tentativa de barrar o avanço do exército de Sauron que vinha de Minas Morgul em direção a Minas Tirith, passando pelas ruínas de Osgiliath. Foi por ordem de Denethor que Faramir foi enviado para Osgiliath, pois o regente achava inaceitável que o inimigo pudesse cruzar o rio. Houve conselhos contra, já que as forças de Sauron eram muito poderosas, mas Denethor não quis ouvir. O combate ocorreu do lado oeste de Osgiliath. Até que os Homens de Gondor impuseram um bom combate contra as forças sombrias, mas em segredo os inimigos tinham construído muitas barcas e barcaças do lado leste da cidade. Dessa forma, as forças de Sauron se despejaram como insetos sobre os defensores. Faramir teve que se retirar para os fortes do Passadiço, para onde a batalha se dirigiu. Mas ali não durou muito, pois Faramir foi acometido pelo Hálito Negro, sobre o qual falamos lá no TT nº 62, sobre os Nazgûl. Foi o príncipe Imrahil e um punhado de cavaleiros de Dol Amroth que salvaram Faramir e o que restou de sua tropa. As forças de Sauron avançaram então para realizar o Cerco de Gondor. Algumas semanas depois, com o fim da Guerra do Anel e a destruição definitiva de Sauron, Osgiliath passou novamente ao domínio de Gondor. A dwa versãoел e a inventação me oliveira têm um carrinho de Jornal. Os bilhões também não se abenboutaram a partir do determinado season de Sauron. A CIDADE NO BRASIL Então é isso, pessoal! Hoje nós conhecemos um pouco mais sobre a primeira capital de Gondor e também os principais fatos e acontecimentos que envolviam a cidade. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem não curte ainda deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!